Eu quero teu perdão, quero sentir de ti um abraço Viver a liberdade no voo de um pássaro Voando alegre e livre na prisão Se for preciso, me pise, me quebre, me amasse de novo E um vaso velho me faz um vaso novo Jesus, o que me importa é o teu perdão É com muita alegria que eu estou aqui participando do make-off do DVD do meu sobrinho Silvio Rogério Pra dizer que vai em frente, você sempre batalhou por isso Espero que seja um bom sucesso E que possa não só tocar os corações daqueles que ainda não foram tocados Mas que continue abençoando aqueles que sempre estiveram com o coração tocado por Deus Sucesso você merece Eu agradeço primeiramente a Deus Por estar me dando essa oportunidade de estar aqui ao lado do meu tio Flávio José Ele está participando conosco e está me dando essa força tão maravilhosa E ter participado já em dois CDs que ele vem gravando Participação do Sanfona E agora no make-off do meu DVD E Jesus tem abençoado E eu peço a Deus que continue lhe abençoando grandemente Eu também Mais ou menos dois anos que eu vim nessa batalha, nessa luta, nesse ministério abençoado E eu andei muito tempo com o meu tio Flávio José E nunca fiz nenhum vocal Nenhum vocal não fiz, eu tocava apenas triângulo E depois de convertido, recebendo a oportunidade E Deus começou a me mostrar um dom que eu não conhecia Isso aí foi Deus que me deu E eu só tenho a agradecer E estamos aí na luta Caminhando E Deus abençoa Nosso objetivo é isso Ganhar almas para Jesus Evangelizar Dia 19 de julho foi um dia que marcou Não só a minha vida Como a vida de muitos Foi um trabalho maravilhoso Abençoado por Deus Tudo providência de Deus Não só eu Como meus familiares Os músicos A sociedade monterense Tomou conhecimento desse trabalho maravilhoso Que foi realizado no dia 19 Abençoado por Deus Foram dois meses de ensaio Trabalho Dedicação Oração Jejum Buscando a Deus Para Ele abençoar E salvar vidas Que cada pessoa que vem ouvir esse DVD Eu sempre vou ouvir um comentário Deus falou comigo